Eu não sei se o senhor poderia falar, doutor, quais são as suspeitas, porque aí entra no campo da especulação quem é que estaria tentando boicotar ou plantar esse tipo de coisa. A gente tem um convidado agora, ao vivo aqui com a gente, o doutor Jeffrey Tichini, que é advogado do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. O tenente-coronel é um dos presos, dos kits pretos que foram presos no âmbito dessa investigação, e o doutor Jeffrey fala de uma suposta sabotagem que teria acontecido, ele vai detalhar pra gente exatamente o que aconteceu, sabotagem que teria levado à prisão do cliente dele. Doutor, seja muito bem-vindo, em primeiro lugar, obrigado pela presença, explica pra gente esse caso. Eu que agradeço o convite, prazer imenso, sou fã, realmente um dos dez maiores fãs de vocês, acompanho bastante o trabalho do canal, e só tenho a parabenizá-los pelo compromisso com a verdade, que é o que tem faltado hoje, compromisso com a justiça, que é o que buscamos diariamente, e buscamos esse depoimento do coronel. Foi como dissemos, vamos defender a verdade, vamos expor a verdade, e dizer o que deve ser dito, e não o que querem ouvir. Esse é o primeiro ponto, foi isso que aconteceu no depoimento. Antes de tudo, acho importante, se me der a liberdade de trazer aqui isso à discussão, esse caso, primeiramente, deveria estar na justiça militar. Nós temos aqui o militar das Forças Armadas, o Código de Processo Penal Militar, deixa de forma clara, sem qualquer margem, pra dúvidas e questionamentos. Deveria a investigação estar correndo na justiça militar e eventual processo na justiça militar. A justiça militar, aquilo que a gente chama de justiça especial, prevalece sobre a comum. Então, o caso deveria ser cindido, os militares na justiça militar, por inquérito policial militar, IPM, e os civis na justiça comum. Agora, todos em primeiro grau. Nada de STF, porque, como até vocês já estão cansados de repetir, não há ninguém aqui com a famosa prerrogativa de fundo. Mas a questão aqui, e a gente tem colocado isso, o que chega a ser infantil, Constantino, inclusive, é acreditar que ações reiteradas, amadoras, se atribuem a um força especial. Pera lá. Quem é um força especial? O meu cliente, que é um coronel, um tenente coronel, ele não é qualquer pessoa, não. Ele não é um tenente coronel qualquer, não. Ele foi pinçado. Ele é um cara, na linha de sucessão, a ser um comandante das forças especiais, e até brigar para ser um comandante do exército. Então, ele foi pinçado, para quê? Ele era o nome perfeito a incluir as forças especiais nessa narrativa de golpe. Usa-se o tenente coronel porque precisa se descredibilizar a maior força do exército. Se eu quero criminalizar o exército, que essa é a verdade, se eu quero descredibilizar o exército, eu tenho que começar por quem? Pelas forças especiais. É técnica de guerrilha. Eu ataco o lado mais forte. Por isso, eles precisam incluir as forças especiais aqui. E como eu tento fazer, aqui a sua pergunta, é agora a resposta, é que não fecha a conta. Como tentaram fazer, é que fica muito claro terem utilizado aqui técnicas de guerrilha. E aí a investigação vai ter muito trabalho para apurar o tamanho que está essa conspiração e essa armação contra o exército brasileiro. Ultrapassou toda a normalidade o que nós estamos escondendo. O senhor quer que eu explique a linha do que nós estamos... Isso. Como foi essa sabotagem que o senhor acima? Acontece assim. Dia onde tudo começa, tentando incluir as forças especiais. 8 de dezembro de 2022 é a data. 8 de dezembro de 2022 tem uma parte da investigação que fala que esse celular e o número foram ativados em Brasília. Há uma outra parte da investigação que fala que esse número e esse aparelho celular foram ativados em Minas Gerais. No interior de Minas Gerais. O coronel Azevedo, que estão tentando atribuir a ele o codinome Brasil, estava em Pianinha no dia 8. Ou seja, está claro que não foi ele que ativou e não era dele o celular. Esse celular e esse número que são usados pelo codinome Brasil. Do dia 8 ao dia 15, esse celular tem algumas conexões em Brasília. E o coronel Azevedo não vai a Brasília em dezembro. Não tem ele em Brasília. E aí, então, o dia tão falado, que é o dia 15 de dezembro, que esse codinome Brasil estaria, em tese, rodeando aquela residência. Dia 15 de dezembro era o aniversário do tenente coronel Azevedo. Simplesmente o aniversário dele, onde ele jantava em Goiânia com a sua família. Então, até aqui, nós temos uma certeza. E não há como ter dúvida disso. Esse celular não se atribui ao coronel Azevedo. Acontece que... Esse celular perde o sinal nos próximos dias. E no dia 24, o coronel está trocando de setor. Fim do ano, em quartel, é muita formatura. Baixa a circulação de pessoas em determinados setores. Gente saindo de férias. Remoção. Militar tem muita remoção de Estado. Então, muda um pouco o final de dezembro. Muda a sistemática dos quartéis. Baixa, obviamente, um pouco o controle e a segurança interna. É uma realidade. A questão é, o coronel estava na terceira sessão, que é uma sessão mais burocrática do quartel, e ele está numa transição para a SECOP. Para o SECOP. Significa Centro de Coordenação de Operações Especiais. Quem assume esse SECOP já está na linha direto para o futuro chefe das Forças Especiais. E ele chega nesse setor SECOP no dia 23 para o dia 24. Aquele celular está como um cavalo de Troia à disposição dele para que ele vence. Doutor, vou passar aqui para... Se o senhor me permite, vou abrir aqui para as perguntas dos meus colegas, para que todo mundo possa perguntar também. Vou pedir uma gentileza que o senhor esteja um pouquinho mais breve na sustentação, na resposta, para dar tempo de todo mundo fazer os questionamentos. Começo com você, Fabi. Você. Eu vou fazer igual o ministro, tá? Você não está sendo inquirido. Ainda. Primeiro, eu acho que dá. Ainda foi difícil, né? Pois é. Mas sabe que eu fui quase inquirido no quartel. Então, a gente já está nessa fase, né? Só falta trazer agora a guilhotina. É, quase que inquirido. Bom, mas brincadeira que a parte... Primeiro, eu acho que para a gente ter uma noção de quem é, qual é o papel naquele enredo traçado pela PF do seu cliente especificamente, né? Porque eu li, mas assim, na nossa cabeça, não está nem fazendo sentido para quem realmente está ali. Imagina para quem tentou ler e falou, mas espera, eu nem sabia que existe essa unidade aí de força espacial. De verdade, eu não sabia, eu desconhecia. Então, é uma boa propaganda ou não, né? Mas, primeiro, então, ele está sendo atribuído qual o papel? Qual o codinome, qual o papel? Quando o senhor afirma aqui que no dia do aniversário dele estava com a família, a Polícia Federal afirmou o quê? Tá, vamos lá. O que é um força especial? Não existe nenhum militar, nenhum operador mais preparado que um força especial. Isso é muito importante. Por quê? Essa cadeia de amadorismo que está sendo exposto, nenhum força especial cometeria esses equívocos e esses amadorismos. Nós estamos dizendo, força especial é o seguinte, se esses caras falharem, significa que o Brasil acabou. Você não pode nunca pensar uma guerra se você não tem um força especial preparado. Eles lutam contra narcotráfico, então, eles treinam o BOP do Rio de Janeiro, é a elite da elite da elite, é isso que significa força especial. O cara tem que ser comandos, tem que ser PQD, ele tem que ter sido tudo no exército. Um militar que chega a ser comandante do exército, ele provavelmente foi um força especial, porque é elite. O que acontece? O coronel Azevedo, em especial, tudo que se atribui a ele é toda essa narrativa que longamente eu expliquei, porque é complexo o caso, por isso que eu expliquei essa narrativa do celular. Porque existe um celular onde estão dizendo na investigação que esse celular era o cabeça da operação, que era o Codibrasil. era o celular que falava com o Cid, era o celular que falava com o tal do Major de Oliveira, então, um celular importante nessa cadeia. Então, o celular que foi usado como um coordenador do suposto golpe. acontece que esse celular está claro que ele não está com o coronel até dia 15. É claro, é nítido. E depois, no dia 24, esse celular é franqueado ao coronel para que ele use. Ele colocou, gente, dia 24 é quando ele pega esse celular. Ele chega lá no setor dele, está aquele celular à disposição dele. Use, aí, olha, para você. É natural. Um força especial, é natural que ele troque de unidade. Ele vai ter acesso ao celular. Eles estão acostumados. É uma rotina normal para eles. Para nós, a gente olha o celular. Por que eu vou usar esse celular? Não, para eles é natural. É o dia a dia deles. Trocar de celular para operação. Celulares descartáveis, que mês a mês a gente troca. Entra na água, entra no lodo, pula de paraquedas. É uma rotina normal na vida do militar trocar esses celulares. Veja que são celulares descartáveis, baratinhos. Celular, veja a marca do celular. É celularzinho. Então, para ele, é uma rotina normal. A questão é, esse celular foi colocado ali nitidamente para que ele usasse. Sabe o que ele faz? Ele pega o chip do CPF dele. Ele compra um chip no CPF dele. E ele coloca nesse celular. E ele usa esse celular até junho de 2023, normalmente. Para suas atividades normais, para suas atividades cotidianas, com o próprio CPF. Ou seja, nunca um força especial ele cometeria um equívoco desse. Tamanho amadorismo. O que deixa claro que ele desconhecia que esse celular foi utilizado. Agora, esse celular foi utilizado em uma trama verdadeira? Ou esse celular foi usado no falsa para ser posteriormente plantado? E aí, darmos o caminho da investigação para chegar às pessoas? Como um traficante. Ó, está passando um palho recheado de cocaína. Aí a polícia para o palho recheado de cocaína e passa a tonelada com uma carreta. Porque se chegou muito fácil a isso, um força especial não cometeria esse erro. Fala, meu amigo. Constantino, sua pergunta. É tudo muito intrigante. Eu não sei se o senhor poderia falar, doutor, quais são as suspeitas. Porque aí entra no campo da especulação quem é que estaria tentando boicotar ou plantar esse tipo de coisa. do que o senhor disse. Me chamou muita atenção a questão do foro. Não só os militares em si, mas o ramagem dos 37 indiciados é o único com foro especial para o caso estar no STF. E outra coisa que me chamou muita atenção no início, a própria velha imprensa noticiou, é que esses aqui de pretos, das forças especiais, eles estavam sob suspeita. Essa investigação não é de agora, mas eles foram usados, por exemplo, para a segurança de chefes de Estado. Então, como é que funciona isso? Quer dizer, o governo ia deslocar a gente que está sob investigação interna. Não sabiam? Como é que funciona isso? Quer dizer, iam botar para cuidar da segurança de chefes de Estado gente que estava tramando um plano de golpe dentro do Estado brasileiro? É muito confuso para mim. Constantino, sabe que a gente consegue ficar horas aqui porque tem muita coisa a falar, é muito absurdo. Além da prerrogativa de foro, além de deveria estar na justiça militar, além da suposta vítima ser o juiz, eu fiz uma pesquisa, sabe quando no mundo que uma vítima foi juiz? No século XVII na Inglaterra, foi a última vez na história do mundo. Então veja, é muito grave o que nós estamos vendo no Brasil. Então, para além de todas essas falhas do devido processo legal, nós temos também essas falhas investigativas como se estivéssemos lidando com um crime organizado, com uma milícia, com terroristas, com estratégias de guerrilha, que é exatamente o que aconteceu. Então, veja, Constantino, que se você olha a cadeia de imputações, elas são muito semelhantes a um plano que foi impresso numa impressora dentro do Planalto. Um, 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 como que é, o discurso do golpe que foi encontrado no PL. Agora, o celular que o tenente-coronel das forças especiais, aí ele foi franqueado para que ele usasse no trabalho. Ele foi para o Rio de Janeiro em operações, colocou o chip no CPL. E a cadeia está se repetindo. O modus operandi de plantar essas provas é que está causando estranheza. E agora, eu percebo que a investigação tem que ter um outro norte. Deve a investigação séria buscar todas as frentes? Agora, eles têm que investigar. Pera lá, será que não tem alguém plantando? E daí a tua pergunta, quem estaria plantando? Quem não gosta das forças armadas. A quem interessa em ter uma narrativa de golpe, com toda certeza. é a essas pessoas que importam. Eu fico para mim que está bem claro que querem descredibilizar as forças armadas. Está muito claro. E para isso, eu preciso culpar pelas forças especiais. Se você olha os países vizinhos que sofrem o que nós tememos sofrer, já descredibilizaram suas forças armadas em algum momento. E exatamente é isso que nós estamos vivendo. Eu estou muito convicto disso, que estão usando o nome forças especiais para descredibilizar o exército e criminalizar o exército. É sim uma sabotagem, é gente que sabe o que está fazendo, é gente com tática de guerrilha e que nós sabemos que são capazes. Em hipótese alguma, um força especial teria cometido esses equívocos. Eu afirmo aqui, se um força especial quisesse fazer o que estão imputando, teria sido feito com muita facilidade. E eu afirmo a vocês, se um força especial quisesse fazer, fazia a um quilômetro de distância. Sim. Serrão, mais uma pergunta. Uma pergunta de resposta nada fácil, doutor Jeffrey. Como é que você está vendo essa suposta omissão, ou vamos falar o silêncio muito obsequioso, do comando do Exército e do próprio Superior Tribunal Militar ou do Ministério Público Militar, que deveria estar tratando diretamente dessa ação? Por que eles não estão cuidando? Por que não houve essa separação entre o crime militar que tem que ser apurado no lugar certo e o inquérito que está lá no Supremo Tribunal Federal? Ótima pergunta. Muito interessante a tua pergunta e eu tenho uma resposta. Nós vivemos hoje uma falência institucional. Uma falência. Eu começo fazendo uma culpa, meia culpa. Os juristas, a comunidade jurídica que berrava na Lava Jato, lembra da Lava Jato? Eu lembro. Eu atuei na Lava Jato e artigos eram escritos todos os dias, livros eram escritos todos os dias, congressos eram feitos. Foi a época que mais se teve congresso de processo penal e se defendia as garantias e o Sérgio Moro tem uma competência universal. Esses mesmos juristas hoje desapareceram. Caras que têm livros escritos. O que nós estamos vivendo hoje com essa competência universal do STF é muito mais grave que a Lava Jato. É muito pior do que se viu lá. Inclusive, tem jurista tentando defender isso. Isso é falência do Estado brasileiro. Isso é falência. Se a comunidade jurídica não tem coragem, não tem vergonha na cara, é isso que eu falo, ou porque o inimigo é comum, isso é falência. Os tribunais militares, o tribunal militar, esse silêncio, o tribunal militar, deveria certamente, o Ministério Público militar, é que deveria tomar essa iniciativa. O judiciário não poderia o fazer. O STM não poderia se manifestar. Agora, o Ministério Público tinha que avocar isso. Pera lá, existe uma lei clara que diz que a competência é nossa. Então, isso demonstra uma falência e parece-me que jogaram literalmente a toalha. está tudo perdido. Me parece que o Brasil se rendeu. Os juristas se renderam. Uma parte dos juristas que são contra o que está acontecendo se renderam porque têm medo. Outra parte, que deve ser 99%, é porque são vermelhos. Estão comemorando. E, desse jeito, está passando toda essa carruagem. E quem é servidor público e depende do Estado para pagar boleto, não tem coragem de enfrentar o sistema porque vai perder o emprego. então, estamos acabados. Comunidade jurídica é vermelha, servidores públicos têm medo de perder o emprego. Então, há o que seja feito. Assista também o Bradock Show ao vivo. Doutor, quero agradecê-lo muito, mais uma vez, pela presença aqui, por esse depoimento e fica aqui o nosso desejo de um bom trabalho, boa sorte por aí. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e não vamos deixar de lutar pela justiça, vamos continuar lutando para aprovar tudo isso que afirmamos aqui. Vou voltar aqui com os parceiros, Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e Jorge Serrão. Tivemos uma entrevista importante com o Dr. Jeffrey falando sobre esse caso intrigante, vou roubar o adjetivo que usou o Constantino. Tem considerações sobre essas informações todas que trouxe o Dr. Jeffrey para a gente? Meus amigos, começo contigo, Constantino, por favor. Eu achei muitíssimo interessante o que ele disse e merece muito mais investigação. realmente, Brown, se a gente parar para pensar a reação de muita gente nas redes sociais, até bolsonaristas, uma forma de debochar do indiciamento de 37 pessoas, incluindo o padre, o Paulo Figueiredo aqui de Miami, responsável pela logística, um negócio tão estapafúrdio e essa coisa de que faltou golpe porque não tinha táxi. Então, a reação natural foi debochar de tudo isso, inclusive das forças especiais militares. Ah, porra, o Brasil realmente não consegue nem dar um golpe. Imagina se os forças especiais forem tão incompetentes assim. Ele traz uma alternativa, uma explicação diferente do que estaria acontecendo. E é um negócio muito mais elaborado, uma trama muito mais refinada de que a coisa foi feita para aparecer isso. Que há ali um boicote deliberado de gente que, enfim, há algum tempo vem tentando sucatear as forças, armadas, demonizá-las e por aí vai. Eu conheço gente, o nosso querido coronel Gerson também, que volta e meia daqui no Bradó, que é um dos que levantam essa narrativa, de que essa reação do lado da direita para com os militares que os colocaram como traidores do povo, como incompetentes e tudo mais, isso serve aos interesses de uma esquerda que tem codinome Daniel, treinada em Cuba por Fidel Castro, uma turma que sabe o que está fazendo. Eu não estou querendo fazer ilação e dizer quem seria por trás de um negócio desse se aconteceu dessa maneira. O que eu estou dizendo é que isso ganha áreas muito mais instigantes do que poderia estar por trás, porque a gente sabe que tem uma turma fazendo de tudo para colocar o Bolsonaro fora da jogada e as forças armadas. Porque as forças armadas representam, digamos assim, um último obstáculo para a transformação definitiva do Brasil numa Venezuela. então achei no mínimo instigante e carece de muito mais investigação e explicações. Diga, Fabi. Para mim ficou mais obtuso ainda, não por culpa obviamente do advogado, mas da situação. Realmente, essas 37 pessoas terão, espero eu, a sua defesa, o devido processo ilegal, e é para isso que serve. para nós também tomarmos conhecimento das versões dos fatos, porque sempre existe duas versões até que seja estabelecida a verdade que é sempre única. Isso não quer dizer que a justiça consiga isso, mas ele mostrando isso mostrou realmente bastante precário. Eu já achava isso em relação ao presidente Bolsonaro, porque quando eu leio o relatório, eu vou ler sempre também com essa ótica também do padre, que realmente é mais fácil, porque eu, Fabiana, não conheço o regulamento das forças militares, pouco sei, então eu sei que isso é importante também, mas realmente ali o que se narra é a ação de um monte de pateta, de verdade, um monte de pateta que pela sua patetice não conseguiriam fazer aquilo que foi descrito. Então você, a conclusão óbvia realmente é falar, meu Deus do céu, se esse é um grupo de forças especiais, é melhor não ter. Então se era essa a intenção nesse primeiro momento desse relatório da PF, conseguiu, porque eu realmente também pensei isso. Agora, ouvindo advogado, já começam a levantar outras dúvidas que nem sequer eu tinha, porque eu vi ali a foto de como eles pegaram o celular, mas a questão do celular e dos codinomes lembra demais, gente, mas muito a série da Netflix, lá os... Ô gente, aquela espanhola. Vai, Vitor, me ajuda. Qual? Não me identifiquei ainda. Que fala Bela Chau, Bela Chau. Bela Chau, gente, Casa de Papel. Casa de Papel, obrigada. É muito, usa até esses codinomes. Então, eu fico pensando que quem elaborou esse relatório da PF, com todo o respeito que eu tenho pelos agentes da PF, você não está vendo muita ficção, não sei, está muito estranho e ligar fatos, pessoas, e não fazer aquela lógica ridícula, que tipo assim, fulano está ali, logo ele não podia estar aqui, isso não serve no direito, nessas provas, elas não têm sustância para poder garantir uma ação deste modo. E tem uma forma deles melhorarem, eles poderiam fazer uma entrevista coletiva explicando, não era tão zoado lá quando o Deltan fazia isso, quando tinha a tal da Orcrim, mas o que eles estão denunciando é tão grave quanto, supostamente, pela ideia deles, então merecia essa coletiva para ter essas perguntas e ter essas respostas e para a gente poder pensar um pouco melhor. Está muito nebuloso isso aí, não sei se vocês ficaram com mais dúvidas ou mais certezas, eu fiquei com mais dúvidas, o negócio é bem estranho mesmo. Você, Serrão? A cada instante me fortalece a impressão de que um grande objetivo dessa história toda é desmoralizar novamente as Forças Armadas, é consolidar o projeto da esquerda para demonizar as Forças Armadas. Se a gente pudesse dar um nome nesse filme aí de agora, se fôssemos fazer uma minissérie, ela seria a Casa das Melancias, com certeza, a Casa das Melancias. E o pior, eu fico mais preocupado é quando a Casa das Melancias pode ser uma coprodução tendo gente infiltrada nas próprias Forças Armadas, demonizando um setor importante. Quando você desmoraliza tropa de operações especiais, você está avacalhando a essência do Exército Brasileiro, a essência de eficiência do Exército Brasileiro. Você está aniquilando, não só a carreira, você está aniquilando a carreira desse Coronel Azevedo, aniquilando a carreira do Mauro Cid, Mauro Cid é um dos raros exemplos de cara primeiro de turma no Exército Brasileiro. É Mauro Cid, e tem um outro cara também, Coronel General Heleno, os caras de primeiro de turma, os caras feras, intelectuais e operacionais. Então, é algo muito pesado o que está acontecendo, por isso, é muito estranha a omissão da maior parte da cúpula militar, muito nos quartéis, as pessoas, os militares, patente coronel para baixo, está revoltadíssima com tudo isso que está acontecendo, que é uma desmoralização do Exército. E veja, acontece no momento em que o governo mexe com a pensão deles, com a previdência deles, com a aposentadoria deles, o corte de gastos ocorre exatamente nessa área das forças especiais, que seria uma área sintonia fina do Exército. Então, não tem coincidência nessa história. O nome do filme é Casa das Melancias. É lamentável que tudo isso esteja acontecendo. Assista também o Bradock Show ao vivo. e o Bradock Show. Legenda por Sônia Ruberti